Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Nem sempre é fácil viver. Há dias em que a tempestade assola, parece que tudo vai desabar e não vai dar para resistir. Aí então você endurece, você cria uma força descomunal, você cresce, você supera a si mesmo e vai seguindo. Vai vencendo, porque você não é o dos que se entregam, você não é dos que desistem. Você é do time dos fortes, do time dos que avançam, do time dos que vencem. Isso é muito bom. Você tem qualidades necessárias ao vencedor, tem força, tem rigidez, tem um porte imponente. Está preparado para as tempestades da vida, mas corre o perigo. Numa tempestade muito forte, o carvalho pode tombar. Sua força resiste ao vento. Sua rigidez resiste à pressão. Se a força do vento for maior, até o mais forte carvalho tomba. Aquele seu tamanho imponente não resiste. Toda a majestade da grande árvore pode cair por terra. Então há casos que você deve ser flexível. Sim, uma árvore rígida que se quebra com o vento forte. O bambu não. Ele se curva e depois que o vendaval passa, volta tranquilo e intacto à sua posição original. A flexibilidade e a capacidade de se adaptar às circunstâncias adversas da vida. A capacidade de se curvar quando necessário. Não resistir. Saber quando é hora de se dobrar. Uma árvore morta é rígida. Uma árvore viva é flexível. Então deixe essa postura de muralha. Coloque de lado esse orgulho desmedido. Admita que nem sempre está certo. Aceite as mudanças dos tempos. As mudanças da vida. Encare a necessidade de adaptação. Entenda que é preciso se curvar muitas vezes. Se curvar para vencer a tempestade. Se curvar para deixar o vendaval passar. Se curvar para resistir. Se curvar para vencer. Não é o caso de abrir mãos de seus valores. Não é o caso de se curvar diante das dificuldades. A questão é a adaptação. A flexibilidade. A necessidade de saber quando é melhor ser maleável se deixar moldar. Não ser duro o bastante a ponto de se quebrar. Mas ser flexível o suficiente para permanecer inteiro. Para resistir. Para vencer. Depois de cessar a tensão. Repare. Voltar a forma original inteiro. Garboso. Altivo. Vencedor. Depois de passar a tempestade. Não tão duro como o carvalho. Mas... Mas flexível como o bambu. Não há que ser forte. Há que ser... Flexível. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Não há que ser. Obrigado.